Olá, eu sou o Guiné, estou aqui com mais um vídeo, e hoje vamos falar sobre QR Code. Vou mostrar porque você deveria ter um aplicativo de QR Code instalado em seu smartphone. Antes de começar, se você ainda não é inscrito no canal, peço que inscreva-se, ative as notificações para ficar por dentro de mais novidades, e não esqueça de deixar o seu like aí também para fortalecer o canal, beleza? Bem, os aplicativos de QR Code servem basicamente para duas coisas. Primeiramente, se você vai ao supermercado, por exemplo, você está com seu celular, no caso você tem internet no seu smartphone, você pega um produto, vê aquele código de barra e você escaneia com seu QR Code, e ele vai te mostrar, em uma página web, por exemplo, para você comparar os preços daquele produto, para você ver se está no preço do mercado. e outra funcionalidade serve para criar o seu próprio QR Code. Bem, eu vou mostrar aqui um aplicativo aqui, um aplicativo de QR Code, você pode baixar vários aí na Google Play, existem vários, vou abrir ele aqui. Aqui, esse aqui é uma versão Pro do aplicativo, no caso, eu achei ele na promoção na Google Play, e comprei entre aspas, né? porque estava custando zero. Então, o que eu vou fazer? Vamos aqui, nessas três barrinhas, e eu vou mostrar como podemos gerar aqui um QR Code. Aqui, eu posso criar aqui, na área de transferência, que eu copiei na área de transferência, eu posso criar um texto qualquer, a URL de um site, um telefone, contato, SMS, e-mail, código de base, geolocalização, inscrição, Wi-Fi e evento. Vamos fazer um exemplo aqui com URL. Vou colocar aqui o nome do meu blog. .com.br .com.br Clicando em gerar, geramos aqui um QR Code, podemos guardar aqui, eu vou deixar aqui em recentes, salvar. .com.br Salvei meu QR Code. Então, é como se eu tivesse, aqui, é como se eu fosse escanear. Eu vou aqui, pego a imagem, em vez de eu tirar uma foto, no caso. No caso, eu poderia imprimir esse QR Code em uma folha, papel, poderia digitalizar no vídeo, como você pode ver no vídeo, se você quiser escanear o QR Code também. Então, eu vou aqui na imagem Imagem rechenta Vou Aqui nas imagens recentes Vamos clicar aqui E ele já mostra aqui O meu site Se eu clicar aqui, porque não estou conectado na internet Se eu clicar aqui Posso abrir com o navegador Posso ir diretamente aqui Ir para a navegação Posso copiar também Para a transferência Vamos fazer aqui outro exemplo Geral do QR Code Eu posso fazer Por exemplo Wi-Fi Então Eu coloco aqui o SSD Da rede, no caso o nome da rede Vamos colocar aqui Rede Nem Nem tutoriais Vamos supor que a senha seja A segurança poderia ser o app Eu vou deixar aqui Isso aqui não Dá para apropriar E clicamos aqui Para gerar um QR Code Está gerado aqui Vamos guardar Eu posso colocar aqui E renomear para algum nome Vou colocar Minha rede De Wi-Fi E clicamos em salvar E clicamos em salvar Aí Essa imagem de QR Code Que eu acabei de gerar Eu poderia imprimir em uma folha Para que uma pessoa chegar Com o seu aplicativo de QR Code E escanear E automaticamente ele vai ver A rede e a senha Eu clico aqui na imagem de novo Vamos abrir aqui Aqui minha rede Clicar aqui Olha aqui Ele mostra o nome da rede O tipo de segurança E a palavra passe Se essa rede existisse Eu poderia clicar aqui em ligar Ele automaticamente já ligava O Wi-Fi Ou então eu posso copiar Ou então eu posso ver a senha Procurar a rede E digitar manualmente também É No Wi-Fi Bem, a funcionalidade principal Do QR Code É escanear códigos Para fazer comparação De preços Eu vou pegar aqui Um código de barra qualquer Para a gente fazer um teste Pronto Ele praticamente tirou uma foto E agora aqui Eu posso clicar aqui Em pesquisar Na web Vou abrir aqui O navegador E ele vai fazer a pesquisa Sobre esse QR Code No caso é um protetor do fogão Aqui Que eu pesquisei Eu posso pesquisar aqui Em várias lojas Para me saber mais ou menos O preço Desse produto Mas aqui Como é um produto Que Aqui está Esgotado 3,99 A 5,99 E aqui Eu coloquei Só para fazer o teste É praticamente isso Espero que você tenha gostado Se tiver alguma dúvida Crítica Ou sugestão Deixe aí nos comentários E até o próximo vídeo Tchau